Música Alice se aproxima, menina tola, não conhece a sua própria mente Resistou minhas intenções de controlar as nossas vidas Deixou que outra pessoa não faça as nossas lembranças Guardas, quero todos os guardas Oh minha mãe, Alice conseguiu passar pelos nossos cordões e pelos seus tentados O que? Como foram repetir isso? Ela era gigantesca, não tivemos nenhuma chance, por favor, me solture Oh, pobrezinho A felicidade pelo vosso, o barco quente e todas as suas mentiras O trem está lindo e com ele toda a loucura deste mundo em pedaços Obrigado 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 Obrigado